E ele foi feliz, ele foi muito feliz. Esses seis anos que nós estivemos casados, ele foi muito feliz. Mais feliz do que a maioria das pessoas desse mundo todo. Porque eu fui mulher o suficiente pra fazê-lo feliz. E ele foi homem o suficiente pra me fazer feliz. Só Deus e ninguém mais sabe o tanto que nós fomos felizes. O tanto que ele me fez bem e o tanto que eu fiz bem a ele. Então vai ficar aqui, eu não preciso te mostrar pra ninguém. Vai ficar aqui e Deus sabe de todas as coisas. Só ele, vocês não sabem de nada. Só ele sabe o que aconteceu entre nós e o que eu estou passando agora. E eu não estou aqui pedindo pra sentir pena de mim, não. E eu não estou aqui.